Fala aí, galera! Sejam bem-vindos aí a nossa aula ao vivo sobre como rodar o seu Instagram no automático. Quero dar as boas-vindas a todos que estão ao vivo aí com a gente. O Daniel, o Sérgio, o Moni, o Lourival, o Fábio, o Douglas, a Ana, a Eveline, todo mundo que está chegando aí, o pessoal que está assistindo a gravação também. Sejam muito bem-vindos! E nós vamos falar um pouco hoje sobre automação no Instagram, como rodar o seu Instagram no automático. Tanto com a criação de posts ali, com imagens e texto também, integrado ao ChatGPT, para você poder deixar isso rodando e se concentrar naquilo que você quer fazer, no seu trabalho, na sua diversão, no seu lazer, nas suas viagens, enquanto a inteligência artificial trabalha por você. Então, esse aqui é um Instagram que eu fiz para teste, que ele já está rodando aí com essa IA, e ela cria aqui tanto o texto aqui, a legenda do meu post, coloca hashtags, emojis e tudo mais, como cria imagem também. Então, como funciona? Eu tenho uma planilha aqui, toda vez que for adicionado um novo link de um artigo nessa planilha, vai ser automaticamente criado um post no meu Instagram, a foto e o texto, baseado naquele artigo. Então, a IA vai ler o artigo, vai entender aquele artigo, vai criar uma copy, um texto, um post, e vai publicar isso, a imagem e a copy, no meu Instagram. Então, deixa eu mostrar aqui. Vamos pegar um artigo aqui, inteligência artificial. E eu vou jogar lá para a gente testar, ok? Vamos pegar isso aqui, Brasil, escola, inteligência artificial. E aí eu vou jogar aqui, beleza. E aí a IA vai começar a trabalhar, vai levar uns três minutos, mais ou menos aí, para ela criar esse post aqui, e ele já vai entrar automático aqui. Então, poderia ser que qualquer artigo que eu quisesse na internet, sobre qualquer tema, qualquer nicho, eu baseei isso nesse artigo. Mas você poderia basear num vídeo do YouTube, por exemplo, numa notícia, num e-mail que você recebeu, qualquer conteúdo ali de texto que essa IA possa ler e possa publicar isso na sua rede social. E aí eu vou mostrar para vocês, na prática, como criar essa automação aí, integrado ao cheque GPT, integrado à planilha Google, para que você possa rodar o seu Instagram de forma automática, ok? Então, esse aqui é um Instagram que eu fiz só para testar isso. E você pode ver aqui, eu já criei vários posts aqui automáticos dessa maneira, né? E depois eu vou mostrar para você como fazer essa parte automática aqui também, de jogar os links aqui automaticamente, porque aí fica 100% automatizado, beleza? Pessoal que está chegando aí, sejam bem-vindos também. Bruno, Rô, Luiz, Marcos André, Almir, sejam bem-vindos. Roudini. Legal. Então, estou só aguardando aqui ele publicar, né? Ele vai levar um tempinho porque ele vai ler a notícia. Primeiro ele vai identificar que foi inserida uma nova linha na minha planilha. Aí ele vai ler esse artigo, nesse site, ele vai criar uma cópia, vai criar uma imagem, tudo usando a OpenAI, e depois vai subir isso para o Instagram. Eu calculei, leva mais ou menos uns três minutos para ele fazer isso depois que a gente coloca o link, né? Coloca o link lá na nossa planilha, ok? Então, é basicamente isso que nós vamos fazer. E aí você pode usar qualquer notícia, qualquer artigo, né? Qualquer fonte que você quiser. Se você tiver, de repente, um blog e você quer que toda vez que você publique algo no seu blog, ele publique nas redes sociais, dá para você fazer isso. Ou se você tem um canal no YouTube, se você tem um LinkedIn, qualquer fonte ali de conteúdo, ou se você quer pegar um blog que você gosta, um site que você gosta, um site de notícias, e publicar conteúdo em cima disso, você pode também utilizar, ok? Eu criei também uma outra planilha aqui, deixa eu abrir ela, onde ele joga o texto e a foto antes de publicar, né? Deixa eu ver aqui se já publicou aqui. Beleza. Aqui na outra planilha já entrou. Aí, já entrou aqui, ó. Está vendo aqui? Ó, essa publicação foi acabada, acabou de postar, 28 segundos. Então, levou mais ou menos uns 3 minutos aí para ele ler o artigo, criar uma foto em cima daquele artigo e uma cópia, ó. Você já parou para pensar no impacto da inteligência artificial na sua vida? Ela está presente em diversas áreas, desde a saúde até o entretenimento, transformando a forma como interagimos com o mundo. Você vê que ele usou emoji aqui, do jeito que eu pedi para ele usar. Ele fez uma chamada para ação aqui no final. Ó, curta e compartilhe com quem também precisa entender mais sobre esse assunto incrível. E colocou hashtags aqui. Então, veja que já está funcionando. E agora eu vou mostrar para vocês na prática como fazer isso, ok? Então, nós construímos essa automação usando uma ferramenta chamada Zapier. Zapier e também a planilha da Google, ok? Então, você só vai precisar dessas duas ferramentas. Você vai acessar o site zapier.com. Zapier.com. O Zapier, ele tem uma versão gratuita, tá? Só que a versão gratuita, ela é limitada. Você só consegue fazer uma automação com dois passos. Então, fica um pouco limitado. Eu estou usando a versão paga aqui, que ela permite fazer uma automação com quantos passos você precisar. Tem também um teste gratuito para você usar a versão paga de sete dias. Então, você pode também fazer esse teste, caso você queira, tá? Deixa eu só mostrar aqui. Então, eu vou fazer o logout. Quando você acessa aqui o site do Zapier, você vai cair nessa tela. Aí você pode clicar aqui, ó, Start Free com o e-mail ou com o Google. Dá para você fazer o login aqui com o Google e fazer o seu cadastro gratuito. Só que aí, a versão gratuita, só dá para fazer com dois passos automação. Então, a versão paga, que permite você fazer quantos passos você quiser. A versão paga é a partir de 29 dólares, ok? E eu estou usando aqui a versão paga. Ela tem um teste de sete dias grátis para você testar. Se você não quiser continuar, você pode cancelar antes dos sete dias e não é cobrado nada. Então, eu vou fazer o login aqui na minha conta do Zapier. Você não precisa saber programar para fazer isso, tá? É tudo usando a interface visual. Só um minutinho aqui que eu estou logando. Beleza. Já estou logado aqui na minha conta do Zapier. E aí você vai clicar aqui em Create. Create Zapier. Que é a nossa automação. Aqui, você vai clicar aqui no Trigger. Trigger para começar a nossa automação. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é ler a planilha do Google Drive. Então, nós vamos escolher aqui Google Sheets. Por quê? Os artigos que a gente vai usar de base para publicar o conteúdo nas nossas redes sociais, eles vão vir dessa planilha. Então, tudo que for jogado nessa planilha vai virar post no Instagram. Então, vamos colocar aqui Google Sheets. E aí eu vou lá para o Drive.Google.com e vou criar uma planilha Google aqui, clicando em Novo. Novo Planilha Google. Vou colocar um título aqui nessa planilha. Então, eu vou chamar ela de Automacal Insta. Automacal Insta. E eu vou colocar aqui só uma coluna que vai ser a coluna Link. E aí os links eu vou colocar aqui abaixo na coluna A. Tudo que vem aqui vai publicar automático no Instagram. Aí a gente volta aqui para o Zapper e vamos conectar aqui com a planilha. Então, aqui, quando eu coloquei Google Sheets, ele apareceu aqui do lado direito para mim, a opção Google Sheets. E aí eu vou clicar aqui em Change. Não, na verdade não, perdão. Eu vou clicar aqui, Event. E aí eu vou colocar New or Updated Spreadsheet Row. O que quer dizer isso? Toda vez que uma linha for adicionada ou atualizada na planilha, ele vai rodar essa automação. Então, eu vou usar esse evento aqui. E aí eu vou clicar em Continue. Continue. Ok. Aqui eu tenho que conectar com a minha conta Google. Eu já estou conectado aqui. Mas a primeira vez que você logar, ele vai pedir para você conectar na sua conta, tá? Na sua conta Google. Você precisa ter uma conta Google, a mesma que você usou para criar essa planilha. E aí você vai clicar em Continue. Aqui é como que vai ser acionado. Ou seja, qual coluna que a gente vai querer, qual planilha que a gente vai conectar e qual coluna vai ser. Então, a planilha já está logo aqui, que é a automação Insta. Se não estiver, é só você digitar o nome aqui que você criou e ele vai filtrar o nome da planilha. Então, essa aqui, automação Insta. Aqui vai ser qual vai ser a aba dessa planilha. A gente só tem uma aba que é o página 1. Então, eu vou selecionar a página 1. E aqui a coluna, que é a coluna Link. Só tem uma. Qual a? Coluna Link. Então, ele vai monitorar essa coluna e toda vez que for adicionado um novo link lá, ele vai jogar para essa automação. E aí eu coloco Continue. Ele vai testar. Eu clico aqui em Test Trigger. Beleza. Testou. Show. Aí eu fecho aqui. Agora nós vamos para o próximo passo, que é pegar esse link. E aí ela precisa entender essa matéria, ler esse conteúdo, para gerar a nossa copy e a nossa imagem do post. Então, eu vou clicar aqui em Action novamente, no passo 2. E aqui eu vou integrar com a OpenAI, que é do ChatGPT. OpenAI aqui. Clicando aqui, digito. OpenAI, depois clico em OpenAI. Beleza. Aqui eu vou clicar em Event. O Event que eu vou escolher vai ser... Event aqui. Send a prompt. Send a prompt to OpenAI e Generate a Complex. Então, esse aqui vai criar um prompt lá no OpenAI. Esse aqui. Send prompt. Daí eu vou clicar em Continue. Aqui eu tenho que conectar com a conta da OpenAI. Então, eu vou clicar em Sign, 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 Sign. Aqui você vai precisar ter uma conta já criada lá na OpenAI. Aqui tem o link. Se você vem aqui, API Key, ele vai pedir para você criar uma chave de API. Se você clicar aqui, Create API Key, ele já vai abrir direto a sua conta da OpenAI. Ah, eu ainda não tenho uma conta na OpenAI do ChatGPT. Você vai criar. Você vai criar uma conta gratuita aqui. Não precisa ter a conta Premium do ChatGPT, a conta Plus lá de 20 dólares. Pode ser a versão gratuita. Porém, nós vamos usar a API da OpenAI. Então, toda vez que você criar ali uma copy, fazer essa consulta na OpenAI, ele vai ter um custo para você. É um custo muito baixo. Nós vamos usar a versão mais recente, que é a 4O Mini. E ela tem um custo muito baixo. É de 0,007 centavos de dólar por requisição. Então, é muito pouco. Dá menos de um centavo de dólar, né? Claro que, conforme você for fazendo muitas requisições, vai aumentando um pouco. Mas é bem pouco. Eu usei bastante aqui. Vou mostrar meu uso aqui. Ainda está em 0,81 centavos de dólar aqui meu uso. Eu já usei bastante. Então, é um custo bem acessível. Mas você precisa criar sua conta e cadastrar um cartão de crédito aqui na OpenAI para ele funcionar, ok? E aí, depois disso, você vai clicar aqui em Create New Secret Key. Então, lembrando, né? É só você vir aqui na outra janela, aqui, e clicar em Create API Key. Depois que você já tiver criado sua conta, ele já vai abrir direto a tela da OpenAI. E aí, você vai clicar aqui em Create New Secret Key no botão verde. Vai colocar o nome. Vou colocar teste e aula lista só para exemplificar. Aí, você vai clicar em Create Secret Key. Depois, você vai clicar em Copy no botão verde. Ele vai gerar uma chave para você. Depois, eu vou apagar essa chave, tá? Para ninguém usar. Mas você vai deixar a sua aí criada, tá? Beleza. Já coloquei a API aqui. E agora, ele perde o Organization ID. Tem um link aqui. Se você clicar também aqui em Organization ID, ele já vai direto para a página do Organization ID. é só você copiar esse código que está aqui, ó. Seleciona ele, dá um Ctrl C. Volta lá. Aqui, você pode clicar em Done para fechar. E aqui, você volta aqui, cola o Organization ID, e depois clica em S. Beleza. Então, já podemos fechar aqui a OpenAI, que ela já está conectada. Se eu voltar aqui, o meu Zapier já está conectado aqui, ó. O verdinho está conectado na API. Continue. Aqui, ó. Você vai descer até Model, e você vai clicar aqui onde está GPT 3.5, e você vai mudar para GPT-4O. GPT. Espera aqui. Deixa eu listar tudo aqui, ó. Tem vários modelos, né? Vamos colocar GPT-4O. Beleza. Pronto. Aqui é o prompt, ou seja, o que ele vai fazer aqui? A gente quer que ele leia o link, e baseado nisso, ele vai criar uma copy. Ok? Uma copy que vai ser o texto do nosso post, que é esse texto aqui que ele vai postar. Então, eu vou dizer para ele. Leia o artigo. Leia o artigo que... Vou botar um pouco aqui. Leia o artigo que... baseado nesse artigo. Use a estrutura de copy AIDA. Então, aqui eu estou passando um modelo de copy que é bastante usado para a criação de texto para redes sociais, que é atenção, interesse, desejo e ação. Ok? Não vou entrar em detalhes sobre copy aqui. Aí eu vou pedir para ele. Não use os títulos... Atenção, desejo... Atenção, interesse, desejo e ação. Apenas escreva o texto corrido. Porque senão ele vai colocar títulos. Vai colocar... Atenção, aí ele coloca o parágrafo de texto. Depois coloca interesse. Aí ele coloca outro parágrafo. Não, a gente quer que seja um texto corrido. Corrido já para o Instagram. Use emojis para deixar o texto mais divertido. Beleza. O URL do artigo é dois pontos. E aqui eu tenho que passar o URL. Onde que está o URL? Ela está na planilha. Ok? Então, ela está na planilha. Aqui eu posso passar o Insert Data aqui. A planilha. Só que como eu não coloquei nenhuma linha lá ainda. Ele ainda não está achando lá. Ele está falando para eu completar esse step. Então, eu vou colocar um artigo lá já. Colocar um artigo de inteligência artificial na planilha. Para ele conseguir achar. Vamos pegar esse aqui da TOTS. E aí eu vou jogar aqui. Logo abaixo de link. Na coluna link. Joguei aqui. Vamos voltar aqui. E vamos voltar aqui no Google Sheets. Colocar teste novamente. Para ele encontrar. Olha, ele não está encontrando. Deu algum probleminha aqui na nossa planilha. Eu vou refazer aqui. Página 1. Automata. Insta. Link. Beleza. Continue. Teste. Beleza. Agora sim. Então, como ele estava vazio. Ele não estava conseguindo encontrar. Agora que eu coloquei a linha lá. Ele já encontrou aqui. O link lá da TOTS que eu coloquei. Então, beleza. Aí coloca. Continue. Continue. Beleza. Ele já voltou aqui para o prompt. Continue. Continue. Voltamos aqui. Coloca aqui o modelo. GPT-4O. O prompt. Eu vou precisar escrever de novo. Ele perdeu aqui. Não tem problema. Então, vamos lá. Leia o artigo que vou te mandar ao URL e crie uma copy para o post no Instagram. Aqui você pode adaptar o prompt do jeito que você precisar, ok? Use o modelo do copy ainda. Não use títulos. Não use títulos, atenção, interesse, desejo e ação. E apenas o texto corrido. Use emojis para deixar o texto mais interessante. O URL do artigo é dois pontos. Agora sim, eu vou descer aqui embaixo e já vai estar aqui a minha planilha Google. e tem aqui link. Link e o link da TOTS. Você vai clicar uma vez aqui no link. E aí ele vai sempre jogar essa mesma linha A da coluna A e fazer o prompt baseado nessa URL. Beleza. Temperatura. O que é isso aqui? Quanto maior a temperatura, mais criativo ele vai ser e menos fiel ao texto. Então, como eu quero que ele faça conteúdo baseado no texto que ele está lendo, eu vou diminuir a temperatura. Vou colocar aqui um 0.5. Assim ele não vai inventar muita coisa fora do texto do artigo. Ele vai ser um pouco mais fiel. Se eu diminuir ainda mais, ele vai ser mais fiel ainda. Só que se eu diminuir muito também, ele pode não saber como criar uma cópia ali corretamente, porque ele vai perder um pouco da criatividade. Então, eu vou deixar aqui no 0.5. Se eu aumentar até mais perto de 1, ele vai ser mais criativo. Ele vai exagerar ali. Talvez se perca um pouco da base do conteúdo. Então, por isso eu vou deixar aqui meio termo 0.5. Beleza. Aqui, tamanho máximo. Se você quiser colocar aqui, ó, número de tokens. Eu vou colocar 2.000 aqui no máximo. Aqui é o número de tokens que ele vai usar para escrever esse texto, essa cópia. Beleza. Aqui não precisa mudar mais nada. Só clicar em continue. E depois clique em teste step. Ele deu um erro aqui no modelo. Eu só conferir. Vou abrir aqui uma nova janela. Se foi esse mesmo modelo que eu usei na outra automação. Vou pegar a automação que eu já tenho pronta aqui. Conversation. Edit. Ah, tá. Aqui eu falei errado para vocês. Eu falei que era send prompt, né? Aqui é conversation. Vamos voltar aqui. Event. Ah, mas aqui não tem. Deixa eu ver. É o chat. É que eu usei o OpenAI. Na verdade, a gente tem que usar o chat GPT. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou copiar o prompt aqui para a gente não perder. Você vai deletar essa aqui. Não é o OpenAI. Confundi aqui, pessoal. Perdão, pessoal. É o chat GPT. É direto no chat GPT. Então, você vai deletar. Vai clicar aqui, ó. Novamente. E vai sonar o chat GPT. Chat GPT. Agora sim. O evento vai ser o conversation. Conversation. Clique em continue. A conta já está logada aqui, porque uma vez que você faz lá, a conexão, ele já fica salvo. Aí clique em continue. Agora sim. Ó. User message. Você vai colocar o prompt. Aqui é o prompt. Já pegou aqui o link, né? O link no final. Beleza. Model. Agora sim, ó. GPT 4O mini. Aqui tem o mini. Então, você usa o mini, que ele é mais barato do que o 4O normal. Coloca 4O mini. Aqui não precisa. Aqui também não. Assistant instructions. Aqui é legal. Aqui você pode criar um assistente. Então, eu vou dizer assim para ele. Você é um copywriter especialista em posts para Instagram. E aí, vou dizer que ele é um copywriter. Então, vai criar um conteúdo mais preciso. Tokens. Eu gosto de colocar 2 mil. No máximo, 2 mil, tá? Temperatura 0.5, como eu falei para vocês. Beleza. Clique em continue. E depois, agora, teste step. Beleza. Funcionou. Está verdinho aqui. Funcionou. Conseguiu criar aí. E aí, eu vou fazer o link. Ele não conseguiu acessar essa URL. Talvez seja o site. Mas tudo bem. A gente vai testar aqui. Vamos lá. 4O mini. Deixa eu só confirmar aqui. 4O. 4O mini. Beleza. Como que eu faço para testar isso antes de postar no Instagram? Para eu não correr o risco de postar algo errado no Instagram. Você pode criar uma nova planilha no Drive para usar de teste antes de mandar para o Instagram. Então, a gente vai fazer isso. Você vai acessar o Drive e vai clicar aqui em novo. Planilha Google. E aí, você vai criar uma nova planilha. Eu vou chamar ela de teste Insta. Que vai servir para receber essa cópia e essa imagem antes de postar no Instagram. Então, eu vou colocar aqui uma coluna que vai ser a cópia. E a outra coluna vai ser a imagem. E agora eu volto no Zapier. E eu vou clicar aqui no Mais para adicionar um novo passo na minha automação. Que vai ser o Google Sheets novamente. E dessa vez, a gente vai criar uma linha. Então, o Event vai ser Create Spreadsheet Row. Create Spreadsheet Row. Aqui ele vai criar uma linha nova na planilha. Continue. Já está conectada a minha conta Google. Continue. Aqui eu vou escolher qual que é o Google Drive. Depois eu vou escolher o nome da planilha. Que é o teste Insta. Está aqui. Aí eu vou escolher a aba da planilha. Só tem uma, que é a página 1. E aqui já tem a coluna Copy e a coluna Imagem. Então, a gente ainda não criou a imagem. Eu vou trabalhar primeiro aqui com a coluna Copy. Então, a coluna Copy vai receber o resultado do Prompt. Que a gente criou no ChatGPT. Então, está aqui. Conversation. Você vai clicar na setinha aqui para baixo. E você vai até... Conversation. Reply. Reply. Reply, ok? Você vai até a coluna Reply, que é onde vai a resposta desse prompt. Imagem, por enquanto, a gente vai deixar em branco. E aí clica no Continue. E depois clica no teste. Mas antes, eu vou colocar mais um link lá. Vamos colocar aqui outra notícia para ele poder testar. Vamos pegar esse aqui, olhar digital. Tudo sobre inteligência artificial. Vou colocar mais esse link aqui, tá? Aí, volta aqui. E coloca o teste Step. Beleza. O teste funcionou. Publish. Aqui ele já publicou essa versão, né? Mas a gente ainda não completou. Ó, teste Insta. Ele colocou o resultado do prompt, ó. Desculpe, mas não consigo acessar o URL do conteúdo dos status. Ele não conseguiu acessar aquele artigo. Ok? Vamos colocar aqui mais um link e testar novamente. Vou pegar mais uma, porque como eu coloquei aqui enquanto ainda estava publicando, não sei se ele pegou. Vou pegar esse aqui. Beleza. Vou pegar aqui. Vou colocar editar Zap para continuar trabalhando aqui. Vamos colocar aqui. Deixa eu só aguardar um pouquinho para ver se ele vai automático. Se não, eu coloco aqui no teste para a gente forçar ele a rodar. publicado. Ainda não foi. Vou clicar aqui no teste. para forçar ele a rodar. Primeiro, na verdade, eu tenho que pegar o teste aqui do Conversation. E teste. Ah, agora ele conseguiu. Então, aqui já dá para ver o resultado da cópia. A inteligência artificial está transformando como conhecemos. você já parou para pensar como ela pode facilitar. E aqui, aqui ainda não jogou, né? A gente precisa testar novamente agora aqui o Google Sheet, testar e teste. Beleza, jogou aqui a cópia aqui, a inteligência artificial está transformando o mundo como conhecemos. Você já parou para pensar como ela pode facilitar o seu dia a dia? Então, criou a nossa cópia aqui, já está funcionando, a gente já pode ir para o próximo passo. Beleza, agora o próximo passo é criar a imagem para o post do Instagram. Então, eu vou clicar aqui, adicionar Step e vou adicionar aqui, novamente, o chat GPT. Só que dessa vez, para a criação da imagem. Então, o Event vai ser Generate an Image with Dalio. Então, se você digitar aqui, ó, Image, já vai aparecer aqui, ó, Generate an Image with Dalio, que é para você criar uma imagem, uma foto aqui, ok? Esse Dalio é o modelo de criação de imagens do chat GPT. Então, você vai colocar esse aqui, aí clica em Continue, depois Continue, aqui o Prompt. Então, eu vou pedir para ele criar uma imagem baseada na cópia que ele escreveu. Crie uma imagem para ilustrar a cópia que vou te passar. Aqui eu poderia pedir para ela usar, por exemplo, use um estilo fotorrealista, por exemplo, ou use um estilo cartunesco, e por aí vai. Você pode customizar aqui o Prompt para você, de acordo com a sua necessidade. Segue a cópia. Dois pontos. E aqui eu tenho que buscar aonde está essa cópia, que está aqui no Conversation. Conversation, Reply. Beleza. Model. Aqui vai ser o Dalio 3. Dalio 3. Número de resultados desejados. Um. Nós só vamos criar uma foto. Qualidade. Você pode escolher HD ou padrão. HD vai ser com mais qualidade a foto. Padrão, menos qualidade. Só que é mais barato, ok? Vamos colocar normal. Você pode escolher tamanho também. Vou colocar 1024 por 1024. Então vai ser um tamanho quadrado ali. Ou se você quiser algo mais comprido, você pode colocar 1024 por 1792, que ele vai ficar mais assim, em formato Store. Beleza. Estilo. Vívido ou natural? Vamos colocar vívido. Usuário aqui não precisa preencher. Beleza. Continue. Depois, teste Step. Aí você aguarda um minutinho que ele vai testar se está conseguindo gerar a imagem. Beleza. Já gerou aqui. E aí ele dá uma URL aqui de retorno. Que é a URL onde você consegue acessar a imagem. Então eu vou copiar ela aqui. E vou jogar aqui numa nova aba para a gente ver se funcionou. Então aqui, ó. Já gerou uma imagem. Beleza? Ficou bem bonita. Algo que eu esqueci de colocar aqui no prompt é que eu não quero que ele use palavras. Então eu vou voltar aqui no Action. E aqui, no final, eu vou colocar assim. No final, não. Antes da cópia, eu vou colocar assim, ó. Não use palavras na imagem. Porque às vezes ele cria texto em outros idiomas e tal. Aí não fica tão legal. Então eu vou colocar assim. Beleza. Continue. E pronto. Se você clicar aqui em Publish, ele vai salvar. Ok? Eu ainda não vou salvar. Vamos continuar trabalhando aqui. Só que o seguinte. Eu quero jogar essa imagem também para a planilha do Google. Para mim testar antes de publicar no Instagram. Então eu vou mudar a ordem. Vou arrastar ele aqui. E vou colocar ele aqui em terceiro. Para ele criar a cópia. Criar a imagem. E depois postar os dois na planilha. Então eu vou vir aqui de novo agora na planilha. Que ficou por último. Vem aqui no Action. E agora no campo Imagem. Eu vou passar a imagem gerada no chat GPT. Que é o passo 3. Generate Image e FIDAL. Eu vou ter que rodar ele de novo. Eu acho. Porque a gente mudou de ordem. Então vamos lá. Reteste. O Daniel pergunta. É possível fazer com que sejam usadas determinadas imagens por nós? Sim, Daniel. Daí seria só você colocar as imagens na coluna da planilha, por exemplo. Numa nova coluna. E puxar a URL da imagem que você quer usar aqui. Se você não quiser gerar uma imagem com o chat GPT. Beleza. Testou. Continue. Agora sim. A gente pode vir aqui no Action. Vem aqui no Imagem. No 3, Generate. E agora sim ele trouxe os dados aqui. E você vai clicar na coluna Data URL. Que ele vai puxar a URL da imagem. Ok? Beleza. Aí eu clico em Continue. Eu vou clicar em Reteste. Só para ver se ele já está funcionando aqui. Reteste. Step. Agora eu venho aqui. Ó. E já funcionou. Então ele criou aqui a Copy. E do outro lado, na coluna Imagem, ele criou a URL da imagem. Então se eu abrir essa imagem aqui. É a imagem que ele gerou para mim. Detalhe, essa imagem, ela não fica disponível por muito tempo, tá? É só para você postar na hora. Até no próprio chat GPT, se você gerar uma imagem lá. E for tentar acessar mais tarde. Você não vai conseguir, ó. Ó, ele não conseguiu acessar aqui, né? Eu acho que ela já expirou. Porque já passou um tempo, né? Mas não tem problema. Na hora que ele gera, aí você consegue acessar. Aqui eu mostrei para vocês, né? Beleza. Show. Aí vamos para o próximo passo. Que é publicar no Instagram. Agora eu já estou criando a Copy. Já estou criando a imagem. Eu já posso publicar no Instagram. Você vai clicar aqui no Mais. E vai pesquisar aqui por Instagram. E você vai colocar Instagram for Business. Ok? Não funciona no Instagram normal assim. Você tem que ter um perfil comercial no Instagram. É o perfil de negócio no Instagram. Se a sua conta tem um perfil de pessoal. Você vai ter que ir lá nas configurações. E mudar para o perfil comercial. Para você poder fazer essa integração aqui. E aí você vai conectar no Instagram. Ok? Event. Você vai clicar aqui. E vai colocar Publish Photo. Que é para publicar uma foto. Depois continue. Aí você vai clicar aqui. O seu vai estar para conectar. Porque vai ser a primeira vez que você vai usar. O meu já está conectado. Mas a primeira vez vai aparecer para você conectar. Ok? Então vou colocar. Só para você ver como que é. Ele vai aparecer uma tela assim. E vai pedir autorização para continuar. Ele vai conectar com o seu Facebook. Então o seu Facebook tem que estar linkado com o Instagram. E aí depois ele vai pedir ali para você escolher qual que é a conta do seu Instagram. Tá? Continue. Beleza. Aí aqui ele pede para você escolher a conta do Instagram. Que no caso é o Adam Silva AI. Que é esse Instagram que eu criei para testes aqui. Que eu já mostrei para vocês. Aí aqui a foto. Qual que é a foto que você vai postar? A foto está aqui no passo 3. Generate a imagem com Dalio. Data URL. Data URL. Beleza. Só uma vez. Caption. Aqui é o texto. A legenda do post. Que vai estar aqui no conversation. Reply. Se você quiser taguear algum usuário do Instagram. Você pode colocar aqui. Se você quiser colocar alguma localização no post também. O endereço de onde está postando. Você pode colocar aqui. Senão não precisa preencher. E aí eu vou colocar. Test step. Não sei se ele vai conseguir fazer com essa aqui. Talvez tenha que gerar uma nova. Vamos testar. Test step. Beleza. Beleza. Foi enviado para o Instagram. Deixa eu até ver se modificou alguma coisa aqui. Olha lá. Conseguiu. Criou aqui uma nova postagem no Instagram. Dezoito segundos atrás. A inteligência artificial está transformando o mundo como conhecemos. Você já parou para pensar em como ela pode facilitar o seu dia a dia? Desde assistente virtual até recomendações personalizadas. Então deu certo. Já está funcionando. Aí eu posso clicar aqui em publish para salvar as alterações. Antes eu só vou aqui renomear aqui. Clicando aqui. Rename para renomear essa automação. Aula. Insta. E aí eu vou colocar em publish para publicar. Pergunta se você quer salvar uma versão. Vou chamar de versão 1.0. E publish. Para aplicar as alterações. Beleza. Então já está funcionando essa automação. Se eu vim aqui na casinha aqui home. E depois clicar aqui em zaps. Ele vai mostrar todas as automações que eu tenho criadas. Então eu já tinha feito uma antes. Eu vou desativar ela. Para não dar conflito. Senão ele vai publicar duas vezes. E vamos testar somente essa aula insta que eu acabei de criar aqui com vocês. Ok? Então toda vez que entrar um novo link aqui nessa planilha. Ele vai criar uma nova copy e uma nova imagem. Então vamos testar aqui. Vou colocar mais um artigo aqui. Vamos criar um artigo agora de chat gpt. Vou procurar aqui alguma coisa de chat gpt. Uma notícia aqui. Chat gpt. Vamos pegar esse aqui. Eu vou jogar aqui na planilha. Opa, joguei na planilha errado. Espera aí. Na planilha automacal insta. Que foi a planilha que nós criamos. Beleza. Então, o que vai acontecer? Joguei uma nova linha aqui. A minha automação automaticamente vai detectar que houve uma nova linha inserida. Ela já está aqui ativa, né? Está no running, está on. Então ela vai detectar que foi inserida uma nova linha na planilha. Ela vai ler o artigo. Vai jogar aqui na minha outra planilha. Vai criar a imagem. E depois vai publicar no Instagram. No meu Instagram. Ok? Ele vai levar por volta de três minutos aqui para fazer isso. Pelos meus testes. Ok? Então metade da automação já está funcionando. 70% vai da automação já está funcionando. Só falta eu automatizar aqui para ele colocar links aqui para mim automaticamente. E aí o Instagram vai funcionar também automaticamente. Porque vão estar sempre links sendo inseridos aqui. Ok? Professor, como incluir a periodicidade das postagens? Ou temos que ficar sempre alimentando a tabela? Então, se você quer trabalhar com uma periodicidade. Aí você vai... Ou você vai criar uma automação que tenha um timer para fazer isso. Ou você vai vir aqui manualmente, uma vez por dia, no horário que você quer. Inserir um link aqui naquele horário. Ok? Nós vamos fazer diferente. Nós vamos fazer uma outra automação aqui. Uma automação que vai inserir links aqui automático para mim. Baseado no feed RSS de um blog. Então todo mundo que tem um blog no WordPress, por exemplo. Vai ter um feed RSS. O que é esse feed RSS? O feed RSS é um XML que tem as últimas notícias do seu blog. Toda vez que entra uma notícia nova, ele vai automaticamente criar uma nova entrada. Então se você digitar... Se você tem um site WordPress e você digitar barra RSS, ele vai automaticamente abrir isso aqui para você. Que é um feed RSS. Que vai trazer sempre os updates das notícias. Então eu posso pegar qualquer site ou meu blog que tenha um feed RSS. E eu posso ler esse feed. E toda vez que entrar uma notícia nova, eu jogar lá na planilha. E aí eu vou ter um ciclo aí vicioso, um ciclo de automação, sem a necessidade de uma interferência humana para a publicação de postagens no Instagram. E aqui eu posso pegar tanto um blog meu como qualquer outro blog da internet. Por exemplo, vou pegar aqui um blog de notícias de tecnologia, que é o olhardigital.com.br. E aí eu posso digitar barra RSS e ele vai abrir aqui, está vendo? Então eu já tenho o feed RSS do olhardigital. Vamos ver. Ele gerou aqui uma nova linha com a imagem e com o texto. Porém ele não conseguiu ler a URL. Existem alguns sites que eles bloqueiam para você não conseguir ler a URL. Então você precisa escolher algum site que seja possível de ler a URL. Esse aqui ele não conseguiu. Vamos ver o que ele postou aqui. Olha, ele postou esse aqui. Desculpe, mas não consigo acessar. Ele postou exatamente o prompt que ele teve de resultado. Então por isso você precisa tomar cuidado com a URL que você vai colocar. O olhardigital eu já testei e eu vi que ele funciona. Vou até pegar alguma notícia dele aqui. Vou pegar esse aqui. E vamos jogar aqui. Tem até áudio. Beleza. Beleza. E vamos deixar ele rodar. Enquanto isso, vamos criar essa nova automação que vai alimentar a nossa planilha automaticamente. Ah, mas é a única forma que eu posso alimentar essa planilha? Não. Aqui é só a pontinha da iceberg. Se você tem, por exemplo, um canal no YouTube. Toda vez que você postar um vídeo, você poderia fazer uma automação para ler esse vídeo, fazer um resumo e postar no seu Instagram. Olha o que você poderia fazer também. Não espalhem isso que eu vou dizer agora, ok? Fica aqui só entre nós. Você poderia pegar o site do seu concorrente. Toda vez que ele postar uma notícia nova, um artigo novo, você criar uma versão diferente, é claro, desse artigo. E postar no seu blog, no seu Instagram. Dá para integrar também com o WordPress e postar blog automaticamente. Então, olha só o poder que você tem na mão aí com essas automações. Aqui é só uma pequena demonstração aí para vocês do que dá para fazer, né? Então, vamos criar a automação para preencher a planilha automaticamente. Você vai clicar aqui em Create New Zap. Coloca aqui, Select Trigger. Aqui você vai colocar RSS. E você vai escolher esse aqui, RSS by Zapper. O evento. New item em Feed. Ou seja, toda vez que entrar uma notícia nova no Feed RSS, ele vai criar uma linha para mim. Continue. Feed URL. Feed URL. Então, eu vou usar a do Olhar Digital. Se eu digitar Olhar Digital, barra RSS, ele jogou aqui para mim. Olhar Digital ponto com o bem, barra Feed. Então, eu vou usar essa. Alguns Feeds pedem usuário e senha para acessar, tá? Esse aqui não pede, então não precisa. Aqui não precisa mexer mais nada. Teste. Teste Trigger para ver se ele está conseguindo acessar. Ó, conseguiu. Conseguiu puxar aqui o Feed RSS. Continue. Agora, a próxima automação. Qual que vai ser a próxima? Postar a URL na planilha. Então, eu vou colocar aqui Google Sheets. Vou escolher o evento Create Spreadsheet Row para criar uma nova linha. Continue. Aqui eu vou conectar na minha conta Google. Já está conectada. Continue. Vou escolher o meu Drive, meu Google Drive. A minha planilha, que é Automatical Insta, que é essa planilha aqui onde a gente está colocando os links, né? Ó, já gerou aqui, ó, o novo, a nova linha aqui. Para mim, dessa vez, ele leu o artigo, que é um site que permite ler. Você sabia que as grandes empresas de tecnologia estão enfrentando vulnerabilidade e segurança? Um relatório revelou que... e etc. Vamos ver se ele postou. Postou. Veja só. Veja que a imagem tem a ver com a segurança mesmo, que é o tema desse artigo. Então, já está funcionando. Agora, voltando aqui para a nossa automação. Então, a planilha que a gente está usando para buscar os links é Automatical Insta. Então, eu vou colocar ela aqui. Worksheet, que é a aba da planilha, página A1. E o link. O link vai ser do feed RSS. Então, você vai pegar aqui a opção 2 aqui, link. Link, que é o link da matéria. Link do artigo. Continue. E depois, teste. Vamos ver se ele vai... Já inseriu aqui. Inseriu a linha 7 aqui. Que foi a última notícia que ele pegou do feed. Google e Meta realizaram campanha publicitária secreta para adolescentes. Beleza. Aí, eu vou só renomear ele aqui para... Vou colocar aula, RSS e clico em publicar. Perfeito. Então, agora, a nossa automação já está 100% automatizada. Ela vai rodar sozinha agora. Então, eu tenho aqui dois apps ativos, que é o Zap. Espera aí. Cadê o Zap? O Zap do aula Insta, que foi esse que nós criamos. Ele não salvou meu Zap? Ah, agora sim. Demorou um pouquinho para aparecer aqui. E o aula RSS, que foi esse que vai preencher. A planilha. Que já está ativo aqui. Então, toda vez que entrar um novo... Uma nova notícia no feed RSS do Olhar Digital. Ou seja, quando eles publicarem uma nova notícia. Entrar aqui no site deles. Automaticamente, vai entrar um novo link aqui na minha planilha. E um novo conteúdo aqui na planilha que mostra o que está sendo escrito. E mostra a imagem para mim. E, automaticamente, um novo post. Ok? Não sei se vai dar para a gente testar aqui. Se o Olhar Digital vai publicar algum artigo novo aqui nesse tempo. Não sei se eles ainda estão trabalhando nessa hora. Mas, se entrar, ele vai acusar aqui para a gente. Ok? E aí, você pode testar aí no seu computador também. Ah, eu posso integrar com outras redes sociais? Pode. Pode integrar com o Facebook. Com o LinkedIn. Com o TikTok. Com o WordPress. Então, aqui foi só uma pequena amostra do que é possível fazer. Imagine você criando todas essas automações aí. Com todas as suas redes sociais. Com o seu blog. Com o seu canal do YouTube. O quanto de tempo isso não vai poupar para você. E o resultado que não vai trazer. Você pode oferecer isso como serviço para os seus clientes também. E muito mais. Ok? Então, esse é o conteúdo da aula de hoje. Vocês gostaram? Espero que tenham gostado. E agora, imagina. Se você já conseguiu aprender tudo isso nessa aula. Imagina a gente passar três dias juntos. Focado em A. Trazendo aqui todos os segredos que nós temos usado de inteligência artificial para vocês. Imagina o quanto você poderia aprender ainda mais. Não é verdade? Então, eu quero continuar aqui conversando com aqueles que têm interesse em se aprofundar mais. Sobre automações. Sobre inteligência artificial. E aprender mais. Com a minha ajuda. Nós vamos ter uma imersão. Imersão chamada AI Next Level. Que vai ajudar a levar o seu negócio para o próximo nível da inteligência artificial. Então, deixa eu compartilhar com vocês um pouquinho do que vai ser ensinado nessa imersão. Que já tem data marcada. Ok? Vão ser três dias onde a gente vai ficar aqui juntos, no Zoom, focado em inteligência artificial e automações na prática. Então, o que você vai aprender? Processos autônomos com inteligência artificial. Então, o que é isso? Muita gente já sabe como usar um chat GPT. Como usar uma ferramenta. Mas o que nem todo mundo sabe ainda, é como integrar todas essas ferramentas e você ter um processo autônomo. Como esse que eu mostrei aqui para vocês no Instagram. De você ter o seu Instagram mudando automático. Então, nós vamos mostrar para vocês como que você pode criar processos autônomos dentro do seu negócio. Inclusive, nós vamos ensinar algumas automações usando o Python. Que aí, quando a gente fala em Python, o céu é o limite. A gente já mostrou aqui para vocês que é possível fazer muita coisa no Zapier. Tem uma outra ferramenta que é o Make também. Que dá para fazer muita coisa. Quando a gente vai para o Python, aí é infinitas as possibilidades. E a gente vai falar um pouco sobre isso. A gente vai falar sobre clone digital. Como criar um avatar seu, um avatar 3D. Exatamente igual a você, com a sua voz. Para a criação de vídeos. Para você postar vídeos no Reels. Vídeo no TikTok. No YouTube. Apenas digitando o texto ali. Colocando o texto. E essa IA criando um vídeo para você. Também como criar outros avatares. Se você não quiser usar a sua própria imagem. Você pode aprender também a criar outros avatares. Chatbot como IA. Como criar um atendente. Um atendente para automatizar o atendimento do seu negócio. Dos seus clientes. Integrado com o WhatsApp. Como colocar a IA para rodar dentro do WhatsApp. e responder as pessoas que mandarem mensagem no WhatsApp. integrado com o chat GPT. Como transformar aulas em e-books. Como criar e-books. A partir de vídeo-aulas do YouTube. ou de vídeos que você tiver. E criar e-books de forma automática. IA aplicar nos negócios. Então como automatizar processos da sua empresa. Redução de tarefas repetitivas. IA para marketing digital. Então como ter a sua própria equipe de robôs para redação. Copy, design, SEO. Tráfego, tráfego pago. IA em planilhas. Eu vou ensinar você a rodar a OpenIA direto nas planilhas Google. Como criar a sua própria IA no seu computador. Então você que não quer assinar o chat GPT Plus. Você tem uma IA gratuita que você pode rodar no seu computador. A Lema 3. A IA do Meta. Eu vou ensinar você a instalar isso no seu computador. E usar ali sem custo adicional. Como criar novos produtos usando IA. Produtos aí para você vender. Produtos digitais. Como criar anúncios para gestão de tráfego. Para tráfego pago. Usando inteligência artificial. E muito mais. Então aqui foi só uma pequena demonstração do que a gente vai ter na nossa imersão. Eu vou deixar o link da imersão aí no chat. Vou pedir para a Eveline da nossa equipe. Colocar aí o link. Quem está assistindo a gravação. Eu vou colocar o link na descrição do vídeo também. Nós estamos com preço promocional aí. De primeiro lote. Então ainda dá tempo de você aproveitar essa promoção. Depois o preço ele vai subir. Ok? Você vai ter acesso à gravação também. Na imersão vai ficar tudo gravado. E eu quero dar um bônus especial também. Você vai ganhar o nosso guia aí com 50 prompts. Mais de 50 prompts que nós usamos na nossa empresa, no nosso negócio. Então prompt para criação de copy. Prompt para criação de produtos. E-books. Funil de venda. Vídeos, anúncios. Você vai ganhar o pacote de prompts. E você vai ter acesso à nossa biblioteca de robôs personalizados. Os nossos GPTs personalizados. Então são robôs ali do chat GPT que vão te ajudar a criar copy. Criar um logotipo. Criar transcrição de vídeo, e-book e muito mais. Então é um bônus aí para quem participar da nossa imersão. O link já está aí no chat para vocês. Nós estamos com as marcas abertas no preço promocional. Se inscreva que vai valer muito a pena. Se você já gostou do que a gente aprendeu hoje, vai ser só um pouquinho. Nós vamos ter muito mais. Beleza? Então é isso. Já estão abertas a inscrição. O link está no chat. Eu vou abrir para dúvidas agora. Se alguém tiver alguma dúvida. Ou se tiver alguma dúvida também antes de entrar na nossa imersão. Pode jogar aí no chat que eu vou estar respondendo as dúvidas. O Eduardo pergunta. Nesse formato aí a Cria Vídeos também? Então, Eduardo, para criar vídeos, você precisa conectar com uma API de vídeos. Ok? Então você tendo acesso a uma API, como por exemplo a do Raygen ou do Captions. Você consegue conectar uma API externa e criar vídeos. Beleza? Tem algumas também já integradas direto lá no Zapper. Você pode dar uma olhada. Se você digitar lá na sua automação por vídeo, você vai achar algumas ferramentas de vídeo também. Se você clicar e adicionar um novo bloco aqui e pesquisar, vai achar algumas automações de vídeo. Mais alguma dúvida, pessoal? Vocês gostaram? Vamos colocar em prática aí no negócio de vocês. Para a geração de imagens, também existem outras APIs, além do chat GPT. Tem a Stable Diffusion, que é muito legal também. Obrigado, Ana. A imersão vai ficar gravada? Sim, vai ficar tudo gravado, Eduardo. Obrigado, Eduardo. Quem tiver alguma dúvida sobre a inscrição na imersão, pode chamar a Eveline no chat também, no WhatsApp. Ela já deixou o link aí. E tirar sua dúvida com ela antes de fazer sua inscrição. Beleza? Então, eu quero agradecer aí a todos que estiveram com a gente aí até o final. Muito obrigado pela participação de vocês. Desejo muito sucesso para vocês. Muitas automações. Muita inteligência artificial. E a gente se vê na nossa imersão. Valeu? Obrigado e até lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.